Veja que incrível! Esta leoa tenta um ataque contra uma niala. A niala é um antílope com chifres em espiral nativo do sul da África. Tanto os machos quanto as fêmeas têm uma divisa branca entre os olhos e uma cauda longa e espessa na parte inferior branca. Apenas os machos têm chifres com pontas amarelas. As nialas habitam florestas densas, matagais e regiões de rios verdejantes. Elas escolhem locais com pastagens de boa qualidade, bem como o fornecimento de água potável. O antílope encara a leoa que não faz nada. O felino espera sempre o melhor momento para um ataque, mas às vezes eles podem ser surpreendidos. A leoa não esperava e sofre um ataque. É impressionante! A maioria dos antílopes não são agressivos, mas assim como qualquer outro animal quando atacado, ele tentará se proteger da melhor forma. A leoa desiste do ataque e vai embora.